Salve, salve, pessoal! Tô aqui na Fazendinha Estação Natureza e olha só quem que eu vou apresentar pra vocês hoje. Minha grande amiga... Essa é a Violeta, pessoal. Bom, eu falei no vídeo bem rápido, né? A Violeta é um porquinho doméstico. Ela tem um ano e alguns meses. Aparentemente, ela não vai ficar muito grande. Olha só, ela adora a carinha aqui em cima. Encoça bastante, passa um hidratante. Ela precisa ficar meio cinzinha aqui. Eu sou animais que interagem muito, se criados assim como o Pet. Então, tem muita gente aí que adquire esses animais, porém, depois esquece que eles crescem, né? Eu tô falando meio baixo pra não atrapalhar o escritório aqui do lado. Mas, enfim, você tá aqui se aguentando no meu joelho, né, Violeta? Ela tá só experimentando aqui. Olha só que engraçadinha. Como ela é muito mansa, ela não vai me morder. Porém, esses animais possuem aí vários dentes, se não me engano, 44 dentes, sendo que, dentre eles, caninos enormes. Inclusive, esses animais derivam do javali. O animal selvagem é um javali, europeu, que dá origem ao porco doméstico. Então, ele tem esses dentões de javali mesmo. Pessoal, o porco, ele entra na lama por duas razões. Da mesma razão que, por exemplo, o elefante. Tanto pra se proteger do sol e do calor, quanto pra se proteger de parasitas, exatamente. Não é porque ele gosta de se sujar. Ele usa como se fosse um repelente e como se fosse um protetor solar. Não é mesmo, Violeta? São animais onívoros. Os animais na natureza atuam também como decompositores, podendo, inclusive, se alimentar da carcaça de outros animais. Pois é. E também vão se alimentar de raízes. Usam esse nariz aqui em forma de pá pra procurar comida o dia inteiro. Olha só que legal. Olha, tá se coçando, que lindo. Esses animais, eles passam cerca aí de metade do dia pra mais dormindo. Cerca de 14, 16 horas dormindo mesmo, repousando. E as outras 8 horas procurando comida. Entre essas horas aí também que o animal faz suas necessidades, né? Socializa com outros. São animais que na natureza vivem em bandos. Mas também se adaptam a, por exemplo, o contato com o convívio como pet. Sozinhos, né? Se tiverem bastante interação. Como é o caso, que a interação é diária com esse animal. Vocês podem ver por isso que ela é mansa por aqui dentro. Tudo bem que ela tá tentando comer o meu cadarço aqui, minha bermuda, mas faz parte, né? É o preço de se gravar com ela. Violeta, a porquinha mais linda do mundo. Tá certo? Esperamos que você tenha gostado. Ela gostou com certeza. Inscreva-se aí no canal. Venha visitar a Fazendinha Estação Natureza em São Paulo. E é isso aí. Aquele abraço. Eu sou Tomás Giroto. Agora vai usar meu joelho como um coçadinho. Não, Violeta. Não, Violeta. Vamos dar um showzinho. Mostra como é que se faz. Mostra. Ai, é. Que gostoso. Que gostoso. Parece um hipopótamozinho, né? São bem parentes, inclusive, animais da ordem artiodate. Para de comer minha bermuda. Eu vou dar um lanche pra essa moça aqui agora porque ela deve estar com fome. como todo porco a todo tempo, a toda hora, a todo minuto. É isso aí. Agora sim, de verdade. Focus. Quem pensa? Vamos lá. Cumple hi'avem. Como é o chão, diz o jumbo, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.